Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu apresento para vocês um vídeo bacana que pode ajudar muito a vida do construtor, aquele que está começando até mesmo da dona de casa por exemplo gente, aqui nós estamos fazendo uma reforma e nós nos deparamos com esses buraquinhos de emprego aqui em cima, vou mostrar para vocês, ali o reboco, ele deu uma destacada e no momento para você não ter que fazer massa, vir com um monte de sujeira eu apresento para vocês gente, a massa flex para tudo gente essa massa aqui gente, que é uma massa que não racha, não retrai, não trinca olha só, é para gesso, reboco, madeira e concreto e a vantagem, ela já vem pronta para uso você abre, pega uma espada e pode sair aí fazendo seus reparos vou fazer aqui uma pequena demonstração para você, aquele que é o construtor que está começando ou então mesmo para a dona de casa você pega aqui, se for um buraquinho de emprego pega um pouquinho aqui, vai no buraco do emprego passou aqui gente, olha só, é muito fácil, muito prático olha só, passou isso aí gente quando secar, fica muito firme, olha aí ó, depois você vai vir com a sua massa corrida e olha só, muito prático mesmo isso aqui gente, é um produto dry leve é um produto que veio, ó, se é um pouco mais você passa assim ó, é um produto que veio para ajudar muito a gente na hora de uma reforma olha lá em cima aí ó, aqui em cima da porta ó, sem sujeira passou aqui ó, legal fechou, a vantagem é que ela não vai retrair com a pontinha da espátula pressiona para ela enxergar a perfuração olha só, então está feito o seu reparo aí sem sujeira, entendeu? e uma beleza que ele não vai afundar ele não vai retrair, certo? essa massa não, 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 não retrai então aqui ó, eu apliquei um dia anterior, ó então anterior, então ela bem, bem firme, ó não retraiu, ó, por certinho, ó olha só, aqui você vai pegar um pouco mais e vai para isso aqui ó imprensa bem, pá tem uma fixação legal olha como é fácil, você pode não cair nada, não suja não faz aquela meladeira então você passou aqui ó já está pronto aqui para você aplicar a sua massa corrida então gente, show de bola, né? olha ó, olha como é prática não tinha os excessos para não atrapalhar como vem a massa corrida e show de bola aqui gente, do mesmo jeito aqui ele me deu assim ó olha só, como é prática apliquei sem sujeira sobrou, você vem aqui na própria lata e já tinha ó maravilha ah gente, um lembrete se você vai mexer em produto químico e é muita coisa eu não estava usando máscara nem óculos porque estava só fazendo uma demonstração mas você usa máscara isso é muito bom, gente máscara e também óculos, gente para não cair nada em você isso é muito importante usar máscara e óculos isso é muito bom arruma direitinho isso aqui para proteger, tá bom? como eu estou só fazendo uma demonstração vou tirar aqui a máscara porque está trabalhando eu falar falta só mais um aqui ó vou mostrar para vocês como é fácil olha só então aqui gente não tem sujeira como eu falei para vocês ó é uma massa muito legal não se preocupe não tem sujeira olha ó muito bom mesmo fechou direitinho só esperou secar para quando vier com a massa cunhida está tudo pronto pois então ficamos por aqui sobrou material, gente é só limpou bem lacrou bonitinho guardou no lugar se puder passar uma fitinha para não entrar ar muito legal então gente se você gostou do vídeo e se vê que ele vai ser útil em algum momento deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho se causa para quiser adquirir o produto é drylab.com.br foi tchau tchau